Diretor Serviço Educação Município Dili, lá satisfaço a colocação professor segunda fase, também a baseia para a realidade e a escola. Diretor Serviço Educação Município Dili, Sabino Acosta Pereira, a satisfaço a colocação professor bolsa candidatura atos nem resim na maqueta não tomada poste, também considera a baseia para a realidade na escola sida e no município de Dili, em Soro. Se a gente tem a satisfaço, também não entolhe, isso é preciso atos nem resim. Mas não entolhe, nem se for serviço todo também, serviço de educação municipal de Línea União. Também tem exercício no boqueda, com essa ato, zero, escola na Bema, com o número 30. Nós pedimos dar um forte, isso é baseado na realidade e no terreno. Nós temos parte jurídica, isso é parte na Bema, mas o município municipal, isso é baseado dados ou listas atuais na Bema, o que está aqui no terreno, a realidade é tudo, não é? É preciso, a força e a nível de educação municipal de Línea União. E o número de escola sida é o mesmo que precisa. Ministro da Educação, Dulce de Jesus, até tem, mas que o balão não satisfaz, o colocação refere, mas bem, o Ministro da Educação, cita a prioridade, o número de escola sida e a área remotas. Então foi um recrutamento. Hoje, nós escolhemos, quando nós somos satisfeitos, mas nós temos que fazer isso. A colocação é baseado no quadro pessoal. Nós, agora, nós estamos, candidatos dos professores, a bolsa de candidatos, nós estamos na FATIN, e a colocação, nós estamos, primeiro, agora, nós estamos respondendo para as escolas, áreas remotas. A maioria, áreas remotas. Depois, a continuação, nós estamos fazendo o que nós formamos. E a escola, isso é o que nós formamos, porque nós formamos, o professor mesmo, lá, não sabemos, mas o nome é a FATIN, mas o conhecê é o que nós formamos, e a escola, então, se coloca a gente, então, o professor é fixo. Sim, o trabalho também não é, o trabalho precisa ser validados, tecnicamente, precisa ser validados, e depois, você responde. Eu não sou o dinheiro, Colocação ainda não é lá hoje final, não é? Se a continuação mais, a área filha falibá, fato em ser nebema, precisa.